Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar sobre o índice dólar, o índice do dólar. Falar o que é, mostrar de forma aprofundada e como utilizar para você melhorar o seu desempenho nos seus trades de Forex e com isso se tornar um trader melhor. Vamos lá? Bom, para que serve? O objetivo de qualquer índice do dólar é avaliar como está o desempenho do dólar americano de maneira geral como moeda. Então, vale destacar aqui que aqui no Brasil a gente costuma falar de índice. Geralmente, quando você fala de índice no mercado, você fala do índice Bovespa, que é um índice que serve para medir o quão forte ou fraco está o desempenho da Bovespa. Aqui é um índice, só que da moeda americana, e não tem exatamente a ver com o real. É do dólar americano de um modo geral como moeda, especialmente porque os índices comparam o dólar com outras moedas, por isso é desempenho dele como moeda. Certo? E qual que é a importância do dólar, antes da gente falar do índice dólar? O dólar ainda é a moeda dominante no mundo. Ele é responsável por quase 85% do volume de negociações de moedas no mundo. Ou seja, o mercado de fórex, 85% do que acontece nele envolve o dólar. Ele é a principal moeda utilizada como reserva financeira por diversas instituições e também por países. Inclusive, no Brasil a gente sabe que a gente tem reserva financeira em dólar. Então, o dólar é importantíssimo para o mundo todo. O dólar é utilizado até, por exemplo, às vezes alguém do Brasil vai realizar um comércio com alguém da Indonésia. Muito provavelmente a gente vai trocar a nossa moeda pelo dólar e eles vão trocar a moeda pelo dólar para poder fazer esse comércio. Então, mesmo que os Estados Unidos não estejam envolvidos diretamente num comércio, numa negociação, o dólar pode estar envolvido. Vamos lá, os diferentes índices. Existem diferentes índices do dólar. O primeiro, que é o mais utilizado, e geralmente quando alguém fala do índice dólar, geralmente está falando desse, O índice é o DXY, que é a sigla dele de negociação. E é um índice que é comandado pelo ICE. Eu vou aprofundar em cada um deles, tá? Então, não vou falar muito agora que a gente vai entender. O outro índice é o Dow Jones FXCM Dollar Index, que o símbolo dele de negociação geralmente é US Dollar. E, por fim, o terceiro que a gente vai falar mais rapidamente é o Trade Weighted US Dollar Index, também chamado de Broad Index. Certo? Então, esses são os três principais índices de dólar. E vou falar um pouquinho de cada um deles. Acompanhe a gente que vale a pena. Vamos lá. O primeiro e o mais famoso é esse, ICE, US Dollar Index. E ali tem essas duas siglas. Geralmente essa aqui, USDX, é no mercado futuros, e DXY é no mercado spot. O mercado spot é um mercado de agora. Você compra e vende, não é para entregar no futuro. É no momento. Bom, ele foi desenvolvido originalmente pelo US Federal Reserve em 1973, com o valor de 100. Então, ele começou com esse valor de 100. Certo? Em 1985, ele passou a ser negociado no mercado de futuros. Não cabe aqui nessa apresentação explicar o que é esse mercado de futuros, mas é só para entender que as pessoas hoje compram e vendem o índice. Tá? Bom, ele é composto de uma cesta de seis moedas, com pesos diferentes entre elas. Algumas moedas pesam mais, outras menos. Nós vamos entender isso mais para frente. Isso aqui é só para você ver essa característica. Ele foi alterado uma vez, que foi em 99, quando criou-se o euro. Então, ele sofreu uma alteração, porque tinha, por exemplo, a coroa da Alemanha, né? E mudou, quando formou o euro, teve que mudar o índice. Algumas pessoas falam que ele será revisado no futuro para incluir China, as moedas da China, do México, da Coreia do Sul e do Brasil, nessa cesta que compõe esse índice. Mas não existe nenhuma data prevista para isso acontecer. E nem, se você for no site oficial, que é o site do ICE, também não há. O ICE é uma bolsa. Igual a gente tem a Bovespa aqui. A Bovespa é uma empresa, tem gente que não sabe. Mas o ICE também é, tá? Uma empresa que está listada também em outra bolsa. Mas ela é uma bolsa que foi criada inicialmente para ser uma bolsa de energia. Foi patrocinada por algumas empresas de petróleo. Enfim, é uma que comercializa energia nos Estados Unidos. E é essa bolsa que mantém esse índice. E algumas pessoas criticam esse índice pelo peso excessivo dado ao euro nesse índice. Eles falam que esse índice é praticamente o euro dólar invertido. O que quer dizer isso? Vamos entender aqui como que ele é composto. Olha só. Ele é composto da seguinte forma. 57% do peso dele é o euro. Essa é a parte azul no gráfico. 13,6% o ien. 11,9% o pound, ou a libra esterlina. 9,1% o dólar canadense. 4,2% a crona sueca. E 3,6% o franco suíço. Então, muita gente critica, primeiro, esse peso enorme dado ao euro, porque ele leva 57%, um pouquinho mais de 57% de peso. Então, quando o euro se fortalece, o índice dólar costuma cair. Ou seja, o euro se fortalece em relação ao dólar, e esse índice costuma cair. Praticamente igual. Então, fica como se fosse um espelho invertido. É uma crítica. Outra crítica é que eles mantêm aqui no índice uma moeda como, por exemplo, essa crona sueca, e a Suécia não é uma economia tão forte. Apesar de ter muita moeda dele circulando fora da Suécia, ela não é uma economia tão forte quanto a China, ou até mesmo o Brasil. Mas, ainda assim, esse é o índice de dólar mais utilizado até hoje. Ele é um pouco mais complexo, deixa eu voltar aqui. Porque ele não é tão fácil quanto subiu o euro, dólar, desceu, ele vai no mesmo porcentual. Porque o preço, ele era 100 lá em 1973, quando quebrou-se o Bretton Woods, que era o acordo que as moedas ficavam todas com o câmbio fixo. Em 1973, começa a ter o câmbio flutuante, e eles criam esse índice. Então, a referência inicial de 100 é lá o valor de 73. Então, ele não é simplesmente fácil de ser calculado, ele dá um certo trabalhinho para ser calculado. Certo? Vamos lá, próximo índice, para não delongar demais. Próximo índice é esse aqui, é o Dow Jones FXCM Dollar Index. Ele foi criado em 2011 pela Dow Jones, índices, a subviária de índices da Dow Jones, que é uma empresa que tem mais de 100, mais de mil índices que eles acompanham. Eles são fortíssimos na parte de índices nos Estados Unidos, é um dos índices mais fortes para se detectar a punjança das empresas industriais, de indústria, por exemplo. E foi criado em conjunto com o FXCM, que é uma corretora, uma das principais corretoras de forex do mundo. Então, eles entendem muito de moedas. Ele foi criado para tentar corrigir distorções criadas pelo DXY, que é aquele outro índice que a gente viu, como, por exemplo, o peso excessivo do euro. E quando eles criaram, eles já falaram que ele será alterado se alguma moeda perder mais de 90% do seu valor inicial. Desde 2011 isso não aconteceu ainda, obviamente. Então, ele continua da mesma forma. Vale comentar aqui que 2011 é depois daquela crise de 2009 que a gente teve no mundo. Isso é um fato curioso. Ele é muito mais fácil de ser calculado, porque ele tem apenas quatro moedas e o peso entre elas é igual. E ele não vai lá para 1973, ou ao outro, para ser 100, o valor das moedas em 1973. Enfim, vamos dar uma olhada nele, como que ele é calculado. Ele é calculado, ele é composto por essas quatro moedas, ou seja, o euro dólar, o yen dólar, ou o dólar-yen, o pound-dólar e o dólar-australiano-dólar. O que é interessante é que a gente vê o dólar-australiano aqui entrando, que é uma economia forte e ela representa bem as chamadas moedas de commodities, que tem, por exemplo, o dólar-australiano, o dólar-canadense, o próprio real. São moedas que estão muito ligadas ao commodity. Então ele representa, e você vê a diferença, enquanto lá você tem quase 70% do peso, só na Europa, quase 80%, aqui você tem 50% do peso na Europa, que é a libra da Inglaterra e o euro, e mais 50% voltado para outras moedas fortes da Ásia. Sendo que o dólar-australiano, ele representa bem moedas de outros países para compro-se índice, como eu falei em outras moedas de commodity. Rapidamente falando aqui, o euro é o maior parceiro comercial, a maior das negociações estão no euro dólar. O yen. O yen é famosíssimo por ser uma moeda de financiamento, que eles chamam de funding. Funding, desculpa, de funding currency. O que quer dizer isso? O Japão tradicionalmente tem o juro muito baixo. Então é muito comum as pessoas pegarem dinheiro emprestado no Japão, que tem um juro baixíssimo, para poder investir em outros países. Então é uma moeda muito forte, especialmente por causa disso. Fora a economia japonesa que é forte. A libra, ela é muito forte, principalmente a Inglaterra, ela é famosa por ser um centro financeiro do mundo, então muita coisa passa por lá, inclusive do Forex. Esse é um dos grandes motivos deles não terem entrado no euro, por causa da força do pound, por causa desses comércios, eles nunca vão entrar, nunca vão perder parte do euro. E, por fim, o dólar australiano é um país, dos países emergentes, uma das economias mais estáveis, eles servem para ser esse termômetro das moedas, das moedas de commodities. Tá? Então vamos lá, seguindo. Então esse foi o segundo índice. Agora o terceiro, tem esse índice aqui, que é o Trade Weighted US Dollar Index. O que é que é? Ele foi criado em 98, também logo depois do euro, junto com o euro. Ele é conhecido como índice amplo, que significa, esse Broad Index, significa índice amplo. E esse Trade Weighted aqui, significa que o peso dado, a gente já viu o peso, só voltar rapidinho, o peso é isso aqui, essas quatro aqui têm o mesmo peso na composição do índice. Então, se o euro baixou e o yen subiu, e a libra subiu e o dólar australiano baixou, no mesmo tanto, ele vai ficar equilibrado, não tem uma moeda que pesa mais em relação a outras. Já nesse caso aqui, o peso dado é em função da quantidade de comércio que os países realizam com os Estados Unidos. Então, eles levam a balança comercial americana em consideração. E o cálculo é alterado todo ano, justamente em função dessa balança comercial. Então, vamos aqui. Como que ele é composto? Olha aqui. Essa aqui é a composição dele de 2015. Olha que legal. Olha a quantidade de países. Nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26 países compondo, 26 moedas, né? Compondo esse índice. Com seus pesos diferentes. A China, que tem muito comércio com os Estados Unidos, então, a moeda dela influencia mais do que as outras nesse índice. Nesse caso aqui, eu não fiz aquele gráfico de pizza porque, olha só, era tanta informação que ele não... Minha caberia, ia ter corpo para poder fazer aquele todo. Outra coisa aqui, você vê que alguns têm um asterisco. Essas moedas, essas moedas que estão com um asterisco aqui, são as moedas de um outro índice criado pelo mesmo Federal Reserve, que é quem cuida desse índice, que eles fazem uma só com as majors, só com as maiores moedas, as mais fortes, e entram essas asterisco aqui. Eu destaquei aqui o Brasil, olha só, o real tem um peso de 2,14, praticamente, nesse índice. Interessante, né? Então, vamos lá, vamos para os gráficos. Antes de ir para o gráfico, eu acho que ficou claro, o que significa aqui? A gente tem, por exemplo, o euro dólar, que é um par de moedas. Se o euro dólar fica mais forte, fica mais caro, sobe o preço, significa que o índice dólar vai baixar, o dólar está ficando fraco em relação ao euro e em relação às outras moedas de um modo geral. Isso já ficou claro. Então, vamos lá, vamos para os gráficos. Primeiro, eu trouxe um gráfico aqui porque você não acha, praticamente impossível de achar em qualquer plataforma de gráfico, vamos ver um golinho rapidinho. Impossível achar em qualquer plataforma de gráfico, esse índice, que é esse broad, esse último que eu mostrei, então eu trouxe um gráfico dele à parte, que você acha no site deles, só você dar uma procurada no Google, lançar lá, trade-weighted US dollar, você vai cair nesse aqui, nesse site, nesse Fred, que está aqui, está meio escondido, mas está aqui em cima. Enfim, esse aqui é o gráfico, olha só, mostra que ele está vindo de 2000 até 2014. Eles marcam em cinza, está vendo aqui, áreas cinzentadas, indicam recessões. Então, são períodos que eles consideram de recessão da economia aqui. Olha aqui como é que o dólar foi lá embaixo, lá em 2008, quando estourou aquela crise, e em 2009 ele voltou a subir. Teve um pico em 2009, caiu de novo até o comecinho de 2012. De 2012 até agora, ele só subiu. Isso aqui é até interessante para a gente ver, todo mundo fica falando, ah, olha só a crise, olha o que a Dilma fez, o dólar, chegou em não sei quanto, olha o tanto que ele subiu, em relação ao real. Mas aqui a gente pode ver que é um fenômeno global. A gente viu lá, o real impacta aqui 2% nesse gráfico, nesse valor aqui. O resto são outras moedas. Olha aqui como é que o dólar subiu de valor praticamente em relação a todas as moedas do mundo desde 2012. Eu não estou aqui defendendo um governo ou outro, eu só estou chamando a atenção como que a gente tem que ver a conjuntura internacional. Não dá para a gente achar que um governo no Brasil tem poder sozinho, para definir tanto o valor do dólar assim. Beleza? Vamos lá, vamos para os próximos. Os próximos a gente já consegue colocar na nossa plataforma. E eu trouxe aqui um gráfico, olha que interessante. Aqui, nós temos o DXY, que é aquele índice dólar mais famoso, que é como tem o peso, eu falei que tem o peso do euro forte, ele está em azul, é esse aqui. Em vermelho, nós temos o US dollar, que é aquele criado pelo FXCM, que é aquele composto composto pelas quatro moedas, com peso igual, que ele está aqui. E de amarelo, eu coloquei um par aqui, que é um par, geralmente você encontra euro dólar. Eu coloquei ele invertido, o dólar euro, porque se eu colocasse o euro dólar aqui, ele ia ficar sempre invertido, a gente ia ver uma relação inversa, por quê? Porque o euro dólar, quando o euro sobe, o índice dólar desce. Mas o objetivo de eu colocar aqui, esse par de dólar euro, foi para ver como, a gente vê como que eles estão sempre próximos, olha só, o índice dólar mais famoso e o euro dólar, ou o valor do dólar em relação ao euro, estão muito próximos, olha como que o desenho do gráfico é muito parecido. O vermelho, que é aquele índice mais novo, criado pelo FXCM, até acompanha um pouco, porque o dólar, ele também não é totalmente descasado do euro. Mas você vê que em alguns casos, por exemplo, aqui, tem umas baixas lá que não tem. Aqui, ele já afastou, o que provavelmente está acontecendo aqui, o euro baixou e o dólar também, em relação a outras moedas do mundo, que tem um outro peso aqui. Aqui foi só para ilustrar, só para a gente ver esses todos no gráfico. Bom, e como usar esse índice para operar o fórex, que é o importante para nós, para nós aqui no canal, a gente que negocia moedas? Primeiro, eu vou lembrar aquilo lá que eu falei no começo, os principais pares de fórex envolvem o dólar. A força dele influencia quase todo o mercado. Então, os principais pares do mundo, não tem como negar, são euro dólar, dólar e yen e pound dólar. São esses três, onde o movimento é o maior dinheiro. Todos eles têm dólar, então, se você saber na força do dólar, é importante para você poder tomar suas decisões. Certo? Por exemplo, eu trouxe aqui, isso aqui é tirado do hoje, dia 7 de outubro de 2015, um print screen, geralmente, quando você tem o gráfico, você pode estar lá na direita das variações do dia. Olha que interessante, a gente tem aqui o índice dólar, que é aquele composto pelos quatro, pelos quatro moedas, e ele teve uma baixa hoje de 22%. Então, o dólar se enfraqueceu em relação às outras moedas. E o euro dólar caiu também. O que a gente já vê de cara aqui, só de olhar? Que o euro está enfraquecido. Por que que acontece? Como o dólar, ele é a contra moeda de praticamente tudo, quando você vai falar do ouro, do ouro é trocado pelo dólar, o real é trocado pelo dólar, a prata é com o dólar, o petróleo é dólar. Então, às vezes você fala, não, será que o petróleo está caindo porque ele está desvalorizado ou porque o dólar está ficando forte? Às vezes a gente se pergunta isso. Você fica na dúvida, é por causa daquilo ou por causa do dólar? Então, isso aqui, você usando o índice dólar, a gente pode ver a moeda, como que ela está de uma forma mais ampla. O que que eu quero dizer? Olha só, para ficar mais claro. O dólar enfraqueceu e mesmo com o dólar enfraquecendo em relação a todas, o euro também caiu. Então, o que que isso mostra para a gente? Que o euro está fraco, está bem fraco, pelo menos nesse dia aqui. Porque o dólar está fraco e mesmo assim o euro não conseguiu ganhar em cima dele. a libra ganhou, o ien ganhou e o dólar australiano ganhou. Então, essas três moedas aqui, essas quatro aqui compõem esse índice. Essas três moedas aqui estão ganhando em cima do dólar, porque aqui o dólar vem antes do ien, então se baixou significa que o ien se fortaleceu em relação ao dólar americano. Essas três moedas hoje estão fortes se o euro está fraco. Mas aí você pode ver o quanto, por esses percentuais. A gente pode ver, por exemplo, que também, olha só, olha como é que hoje, isso aqui é o real, olha o tanto que o real se valorizou em relação ao dólar. Pelo menos, estava se valorizando até a hora que eu tirei esse screen aqui. o que seria para você ver? Para você ter ideia se o real está se valorizando porque o dólar está fraco ou ele ainda está se valorizando muito. Aqui a gente vê, olha só, ele tem uma grande variação em relação ao dólar. Então, significa que o real está bem forte hoje. Não é só o dólar que está fraco, comparando esses dois valores. Deu para entender um pouco? como que esse índice é importante? Aqui tem a mesma coisa, aqui é o ouro e aqui é o petróleo. O petróleo está com uma baixa aqui, mas é porque ontem ele subiu muito. Então, isso aqui é quase uma correção. É lógico que você tem sempre que olhar o gráfico para poder entender o contexto. Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só outra coisa interessante. Que é muito interessante. Isso aqui é um, índice. Mas mesmo sendo só um índice, você pode fazer análise técnica nele. Então, eu estou fazendo aqui, eu fiz, isso aqui já foi ontem no final do dia, então no final do dia, do dia 6 de outubro de 2015. Eu fiz essa análise técnica aqui. Olha que interessante. Você consegue, com um índice, ter ideia, eu estou olhando isso aqui, o índice do dólar, eu posso ter ideia de como que o euro vai se comportar. O euro dólar. Certo? Olha só, o que a gente vê nessa análise aqui? que ele está em um canal de alta. Então, hoje ele vai esbarrar nesse canal aqui, que é também uma linha de suporte. E aqui a gente tem um canal de baixo aqui em cima, que vem de longe. Então, ele vai ficar aqui, está entrando num triângulo aqui, que provavelmente ele vai ter ou um breakout para cá, ou um, né, como que é breakout? É um rompimento, né, vai ter um rompimento com volatilidade para cá, ou ele pode romper aqui, esse canal de baixo, romper o suporte, talvez ele venha parar até aqui. Então, você pode usar o índice do dólar para você saber quando se mantém numa operação com outra moeda, por exemplo. Tá? E eu vou até voltar no outro aqui, esse aqui também serve, como eu falei, para você poder fazer o cross, que são os, operar os pares que não envolvem dólar. Então, você vê aqui, o euro está fraco. A gente já viu. E o real está forte. Então, talvez valha a pena fazer uma negociação envolvendo o real e o euro. Só um exemplo. Ou o pound euro. Aí você tem que ir estudando e se aprofundando. Mas é só mais um exemplo que eu pensei aqui. Ainda na análise técnica, olha que interessante. Outra análise que pode ser feita, eu coloquei aqui as médias móveis, que é uma forma de análise técnica que algumas pessoas gostam. Então, aqui é uma média de 100, uma média de 50 e uma média de 20. Enquanto elas estão separadas assim, você está observando uma tendência. Então, você pode aqui, usar esse gráfico do índice para pensar o seguinte, enquanto o dólar estiver na tendência de alta, que a gente vê aqui que vem lá desde setembro de 2014, por exemplo, uma forte tendência de alta ou até desde agosto de 2014, eu não vou fazer a operação que considera que o dólar vai enfraquecer, enquanto essa tendência estiver estabelecida. Por exemplo, agora nós estamos chegando no momento que a tendência não está forte mais, aqui teve até cruzamento, o índice do dólar veio até aqui embaixo da média de 200, certo? Mais um exemplo, esses dois exemplos foram usando o DXY, que é aquele índice que leva muito do euro em consideração, e agora uma outra análise no mesmo período, essa análise seria equivalente a essa, só que usando o outro índice, o índice que tem o dólar canadense, desculpa, o dólar australiano, o dólar do índice do FXCM, tá? Nele a gente vê também, o dólar está aqui nessa região de indecisão, que foi aqui, resistência, resistência, aqui ele rompeu e voltou, aqui ele rompeu e está na dúvida e voltou, existe a grande possibilidade dele ficar congestionado nessa área aqui e rompeu e vim até aqui, por exemplo, ou até aqui, até esse nível de 11,900, ou ele seguir esse canal de alta. Interessante, né? A gente pensar que tem um índice que serve mais uma ferramenta para nós. então é isso, mas aqui, resumindo, como usar ele no trading? O índice dólar era mais uma peça no quebra-cabeças da análise técnica, né? E da análise antes de você entrar no mercado. Assim como você pode olhar o índice da bolsa americana, porque tem uma correlação com o dólar, ou o ouro, o ouro dólar, o índice é mais uma peça no quebra-cabeças que você pode incorporar no seu arsenal para a análise técnica, né? É importante pensar que a direção do dólar pode influenciar suas operações, então, você pode ver ali a tendência do dólar como que está antes de você entrar numa operação para não, por exemplo, igual a gente viu, ele está ali numa linha de resíduos, vai encontrar uma resistência forte o índice. Então, será que vale a pena apostar numa trade que é um dólar positivo? Enfim, esse tipo de análise que você tem que fazer. E outra forma que você pode usar é usar ele no início da sua semana para planejar a semana que vem na sua frente. Como que seria? Você pode, por exemplo, colocar num gráfico semanal esses índices, eu trouxe ele no gráfico diário, né? Colocar no gráfico semanal e ver se você encontra algum padrão de candle e consegue perceber, prever como que a próxima semana vai se formar como candle. E a partir daí, você decidir. Então, você junta essa sua análise, por exemplo, que você está fazendo do índice dólar com uma análise que você está fazendo do euro dólar semanal para poder tomar sua decisão como que você vai operar o euro dólar para você saber como que está o seu, o que você acredita que vai acontecer na semana. Tá? Então, eu trouxe um bônus aqui, isso é uma ferramenta que tem lá no nosso site, tem aí embaixo o endereço, forextraçosocial.com você vai lá em ferramentas, tem um índice de moedas, agora eu já posso apresentar, ele é um índice que é parecido com esse que a gente trouxe hoje, só que em vez de ser um índice dólar ele é um índice de todas as moedas umas contra as outras. Olha que interessante, você pode escolher quando que começa e a data base, por exemplo, ele traz sempre aqui, ele chega ao final três dias atrás, então ele é um índice atrasado, tá? Infelizmente não dá para você saber hoje como que está aqui, por exemplo, hoje nós estamos fazendo no dia sete e ele está trazendo no dia quatro. Mas o que acontece? Olha só, você coloca a data, base, por exemplo, eu coloquei por padrão ele vem 11 de outubro de 2014, ele vem praticamente um ano atrás, o padrão é esse aqui, 392, um pouquinho mais de um ano, que é aqui, se você for olhar, é 11 de outubro, olha só como, então ele coloca que elas estavam todas, o zero é nessa data base, e de lá para cá, de outubro de 2014, como que elas se desempenharam? Aí você tem aqui a libra, o ien, o franco, o dólar e o euro. E você pode fazer ajustes lá da forma que você quiser, isso aqui serve para quê? Como ele não mostra no dia? Não é tanto para você fazer trading de curto prazo, mas por exemplo, se você tem uma reserva em alguma moeda, você pode optar por mudar a sua reserva, você tem lá 200 mil dólares, e você vê que o dólar está começando a cair em relação a outras moedas, você pode optar por mudar a sua reserva, por exemplo, você pode ir lá, você tinha uma reserva em Ien, em abril de 2015, e viu que ele começou a descer, você pode optar por mudar a sua reserva, já que está vendo sua tendência e nesse momento aqui você podia, por exemplo, trocar pela libra, já que você estava vendo que a libra estava subindo, vindo uma tendência de alta. Certo? Aqui em janeiro tem aquela coisa interessante que aconteceu com o Franco, olha só como é que ele subiu vertiginosamente em janeiro de 2015, quando o Banco Central suíço falou que não ia mais travar o Franco suíço em relação ao euro, ele subiu mas também já foi corrigindo, já desceu até março de 2015, já começou a subir de novo e desceu. E esse aqui é interessante, esse aqui não é o Franco só em relação ao dólar, é uma coisa que vai todas as moedas em relação a elas mesmas, então é bem interessante. Então esse aqui é um outro tipo de índice dólar, por exemplo, esse vermelhinho aqui, que eu criei usando a data de base que eu queria, por exemplo, em 2014, eu poderia colocar em 99 também, por exemplo. está lá no nosso site, entra lá, tem muitas outras ferramentas. Então é isso aí, eu peço, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí no YouTube, isso ajuda muito a gente, não te custa nada, e ajuda a gente a continuar fazendo outros vídeos. beleza? Então é isso aí. Obrigado, faça trades com inteligência, sem arriscar demais, não deixe de visitar o nosso site, que tem muitas ferramentas para te ajudar, para se tornar um trader melhor, e tem também alguns jogos, eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau.